Tudo começou mesmo com um produto, um refrigerante. E ao longo desses 130 anos de história, a gente de fato foi sempre olhando para o consumidor. Então todos os movimentos foram muito feitos para atender um pedido, uma mudança específica do consumidor. E as nossas inovações aconteceram em três grandes dimensões. Eu acho que a primeira delas é no sentido de trazer novos ingredientes, trabalhar um perfil nutricional, adicionar vitaminas ou a própria redução do açúcar. Então mudanças na receita dos produtos. A segunda dimensão é relacionada aos próprios tipos de bebidas, às categorias de bebidas. Então daí a gente expandiu de uma empresa que tinha uma atuação muito centrada em refrigerantes, para hoje estar presente em muitas outras categorias. E por fim, a forma como esse produto chega até os consumidores, que são as embalagens. Então a tecnologia, de novo, vai avançando e a gente foi trazendo essas novidades para o consumidor. Tanto em termos de tamanho, tamanhos menores, tamanhos familiares, embalagens mais convenientes. E tecnologias que permitem você ter um tipo de produto, muitas vezes numa cadeia frio, ir para uma cadeia que não necessita de refrigeração, uma praticidade. Então com isso a gente vem trabalhando essas inovações, nessas três dimensões que a gente vem inovando nos últimos 130 anos de história. Tchau, tchau. E no futuro, É lógico, a gente vai continuar inovando, esse é um processo que não tem fim, a gente precisa continuar entendendo o que o consumidor está buscando, quais são as mudanças de preferência. E a gente vai trabalhar para continuar entregando o que o consumidor deseja. As inovações, elas seguem e certamente a gente vai ampliar, vai trabalhar em novas categorias e vai continuar fazendo essas mudanças nas nossas receitas, para que esse consumidor fique cada vez mais satisfeito com as opções que a gente tem no nosso portfólio. E aí E aí E aí E aí